Música Pois é, recentemente você completou 6 anos sem álcool, se não estou enganado E é interessante como hoje em dia o fato de não beber ou ingerir drogas ganhou um status de respeito na cena Com mais e mais músicos aderindo a essa causa mais saudável Mais ou menos Conclua, aí eu chego lá Vamos saber mais Nesses últimos 3 anos você voltou em definitivo para a estrada E além disso você também é adepta do veganismo Entre as dificuldades e tentações que a estrada oferece para manter essa filosofia de vida Quais benefícios você percebe no dia a dia, tanto na hora de performar quanto na parte da saúde emocional? Outra vida, outra pessoa Eu estava conversando isso com uma outra amiga que também, recém-sobre, também vocalista de uma banda fora da cena E é outro mundo É outra pessoa, outra personalidade que surge, na verdade a sua personalidade surge de verdade Ali não estou falando que quem bebe não está mascarando personalidade, longe de mim Mas é outra percepção de vida que aparece ali depois de muitos anos bebendo, como eu fiz Primeiro, não é, não está fácil não, viu? Porque o pessoal respeita os homens que são sóbrios Para a mulher é outra coisa, ela quer se aparecer, ela quer... Eu tenho pessoas... Que é militar É, que é militar Porque eu sou... Ai, sou chata de falar de política Mas é... Mas aí quando é o gordo falando, caralho, caralho Foda pra caralho Então assim, mesmo as pessoas que eu já vi... Ai, assa! E outras assim... Pessoas... Por exemplo, eu namorei o Juninho do Rato de Porão por muitos anos, né? Vigam estreia de há 400 anos Já vi pessoas do meio que me perturbaram com comentários bem desagradáveis, né? Chatos, de a vida é muito curta, não sei o que, blá, blá, blá Um monte de coisa chata pra cacete Que nunca falaram isso pro Juninho Que nunca falaria isso pro Juninho Nunca chegaria O Juninho, pô, a vida é muito curta pra não beber Nunca, nunca falou, nunca falaria E na época eu comentei isso com o Juninho Aí ele falou, mano, jamais, né? Então, é massa até certo ponto, né? Porque quando é uma mina que a galera já pega no pé Por qualquer coisa que faça Não é Aí é a chata É a não sei o que, a não sei o que lá Então eu já vi muitas minas do rolê Não sei por que fenômeno isso acontece, tá? A não ser o patriarcado Mas, é, já vi outras manas, né? Falando da sua sobriedade e tal E, blá, ninguém gosta E aí os caras, tipo, pô, Gary Holt postando Não sei quantos, todo mundo Então, olha uma hipocrisia aí também, né? Não vou dizer Então é fácil, é legal Tem muita gente, cada vez mais gente aderindo Mas não é fácil, não Né? Por exemplo, e tem Eu, todo mundo, me acha chata do veganismo Isso que eu mal falo de veganismo na internet, né? Falo muito menos do que eu gostaria A Doro é vegan A Doro Peixe é vegana E fala, curte um monte Ela curte uns posts lá que eu já vi Que eu falo Eita, porra, isso eu não curtiria Eu mesma lá, ela curtindo E ninguém, ela não é chata, né? Então, assim, é complicado, né? São várias camadas aí Mas eu me alegro de realmente ter bastante gente Aderindo mais e mais E ver que muita gente se sente bem com isso Eu não falo sobre a minha sobriedade Sobre o veganismo Pra me mostrar Pra militar pra ninguém Eu compartilho as minhas experiências Pra quem quer ouvir as minhas experiências E pra quem sente que isso pode servir Na vida delas de alguma maneira Quem não quer, bicho Tá tudo certo Eu não julgo ninguém Porque eu já fiz como que eu vou julgar Como que eu vou julgar Quem come carne Sendo que eu também fiz isso a minha vida inteira Amava um churrasco Porque eu vou julgar Quem bebia Sendo que eu também, gente Enchi a cara, sabe? Então, assim Não é de um lugar de julgamento Eu posso porque eu quero Porque é minha vida Eu vou falar sobre a minha vida E porque eu sei que tem pessoas Que já me falaram Que se inspiram em relação a isso Quanto à mudança Mudou completamente A minha relação com a estrada Hoje eu consigo me ver Por mais tempo na estrada Por conta dessas escolhas Na minha palestra, inclusive Eu falo Que O viver da música com qualidade Que é o que eu consigo fazer hoje Depende de um conjunto Como se manter na estrada Na verdade Como se manter na estrada Pra mim Mais do que uma receita De aquecer e desaquecer a voz Usar inalador Não sei o que que são Coisas importantes Pra mim É o conjunto de escolhas Que eu faço Antes de cair na estrada Que ditam A minha saúde Na estrada Então O fato de eu não beber Me permite uma presença maior Minhas cordas vocais Ficam menos inflamadas Meu corpo Fica menos inflamado Eu tenho menos Efeitos colaterais Ali de uma ressaca Enfim Me ajudou muito O lance Eu me sinto muito mais disposta Inclusive pra ir pra rolê Hoje às vezes eu saio Com os meus amigos que bebem Eu durmo mais no rolê Que todo mundo sabe Que eu tô lá E então A minha saúde De uma maneira geral Melhorou muito Depois que eu parei de beber E o veganismo Essencial assim Porque Carne vermelha É ultra inflamatório Laticínio A gente sabe Cada vez mais claro Que não é feito Pra gente consumir A intolerância à lactose Todo mundo parece Que tem intolerância à lactose Óbvio Porque não é pra gente beber Aquele negócio Então Isso mudou muito Meu corpo é outro corpo Antes eu ficava muito mais doente Na estrada E no meu dia a dia Hoje Eu tenho a saúde imunológica Sempre tive Minha mãe fala Desde criança meio doentinha Sempre É frágil A minha saúde Meu sistema imunológico Digamos Mas Hoje em dia Eu fico muito menos doente Do que eu ficava Quando eu comia carne E muito Meus problemas De refluxo E de gastrite Que eu tinha Praticamente zeraram Inflamação no corpo No geral Disposição Aumenta muito Com o veganismo Mas assim O veganismo Balanceado Certinho Com acompanhamento Só benefícios Só benefícios Pro meu corpo Então É uma escolha Que pra mim funciona Eu entendo que Pra maioria das pessoas Não funciona Que é um sacrifício Muito grande Que é difícil Eu não vou mentir A manutenção na estrada É difícil A questão do álcool Não pela oferta Mas pela questão social É muito difícil Pra mim O que pegou Não foi a questão de Ai que vontade De tomar um negócio Porque o meu corpo De primeira Já rejeitou Ele falou Caralho Nunca mais quero essa porra Nem de mim Já de primeira Nunca senti falta Mas A parte social Foi muito difícil Pra mim Muito difícil Me adaptar Ainda é Na estrada Me adaptar Porque as pessoas Acham que a pessoa Que não bebe É a chata É a sem graça E porra Eu só curto De outros jeitos Tá ligado E eu curto também Você já me chama Pro cara o que Eu vou até o chão Mais do que qualquer Que tá bebendo lá Filho Então Esses estereótipos Da pessoa que não bebe Ainda precisam ser Quebrados um pouco mais Então a parte social Foi um pouco mais difícil A adaptação Quanto ao veganismo É a questão de Oferta mesmo Aí já a oferta É o contrário do álcool Não tem a oferta Muito grande Então é Mais trabalhoso Mas Pô Já tô Nisso há Um tempo Nessa questão do veganismo Oito anos já Então Hoje eu já sei Já sei onde dá pra ir Quando aperta Já sei o que Já sei como me virar Então isso facilita Mas é Mas eu sei que não é Uma escolha fácil Mas que pra mim Funcionou muito Porque realmente Transformou minha vida Em muitos aspectos Que daria pra ficar Ter uma live Só falando disso Realmente De presença De estar De encarar o mundo Com mais sobriedade Entender seus sentimentos Sentir seus sentimentos Encarar seus sentimentos Ver Quem você é Sem o álcool Ver quem as pessoas São sem o álcool Eu diria hoje Acho que eu cheguei A conclusão aqui Com a minha amiga Que o álcool A sobriedade É uma parte Essencial Do meu processo De autoconhecimento Que começou aí Há uns cinco anos atrás Seis anos atrás Então é muito mais Sobre não querer beber É uma questão Ética minha Moral Ideológica mesmo E com a qual Eu me sinto muito confortável Só pra registrar Em ata aqui Eu e o John Também não bebemos álcool E o John esteve O John esteve no Brasil Dois meses atrás A gente foi num karaokê E nós tava igual Caganeira Ninguém segura nós É isso É isso É como eu disse É um estereótipo De que as pessoas Que não bebem São chatas Pô, pelo contrário A gente tem um pique fodido Véio Pra tá no valer Bom Aproveitando só pra emendar rapidinho Tem algum país Que é mais fácil Viajar sendo vegano Porque o lance do vegano É complicado na estrada Tem algum país Que você percebeu Que é mais fácil Ter acesso a comida vegana Alemanha 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 eu acho que É a que mais tá avançada ali O pessoal fala Inglaterra também Tem bastante coisa Mas eu sinto mais a Alemanha Mais avançada Nesse lance do veganismo aí A Alemanha eu acho que é mais fácil de ver A Alemanha eu acho que é mais fácil de ver